Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Nós podemos dizer que, seguindo mais ou menos uma fórmula que foi dada pelo Juliano Marias, a forma clássica da tese filosófica não é assim, A igual a B. Mas é A não é B e sim C. Sempre tem algo a ser contestado e discutido antes de chegar, fazendo uma tese afirmativa. Essa tese, por sua vez, ela deve idealmente expressar algo que foi colhido como evidência na experiência. Mas que pode ser obtido também por outros meios, através de métodos lógicos, dedução, indução, etc. Ou por meio dialético. Como isso acontece, então você está lidando o tempo todo com termos que estão carregados de história. E que se você não conhece essas várias camadas históricas que foram ali sendo depositadas, você simplesmente não entende do que as pessoas estão falando. Isso, então, nos coloca dentro de um problema que o Jorge Luiz Borges denunciava assim. Para você entender um único livro, é preciso ter lido muitos livros. Então, você cria uma espécie de círculo vicioso. E eu acho muito engraçado todas as pessoas que perguntam assim, tem algum livro introdutório para a filosofia? Eu falo, bom, se der uma coisa na qual não existe introdução, é a filosofia. É uma atividade onde é impossível a gradação do mais fácil para o mais difícil. E justamente os problemas mais básicos são os problemas mais difíceis. Os primeiros problemas são os problemas mais difíceis. E, na verdade, é com eles que você vai continuar lidando o resto da sua vida. Quer dizer, qualquer autor que pretenda facilitar o seu acesso à filosofia é um charlatão. Qualquer um. Fica aqui. Filosofia para dummies. Mas realmente não existe. Quer dizer, o senhor tem um dummy pelo fato de que ele comprou um livro. Então, isso também significa que a filosofia não é uma coisa para pessoas principiantes, para pessoas sem experiência, ou para crianças ou adolescentes. Os problemas filosóficos surgem na hora que você tem um certo conjunto de conhecimentos mais ou menos acumulado e esse conjunto começa a dar problemas. Então, quer dizer que a filosofia não é uma disciplina a mais que você vai estudar, mas ela se dedica sobretudo à ordenação e esclarecimento daquilo que você já sabe. A essência da filosofia é a busca de um fundamento claro para o seu conhecimento. Mas, se o fundamento claro é o objetivo dela, então é evidente que a caminhada que ela faz para chegar lá não é clara e sim obscura. Quer dizer, você vai estar tentando abrir caminho entre obscuridades. E fica claro na hora que você descobre, na hora que você entende, mas este é exatamente o problema. Então, vamos dizer que a filosofia só fica fácil no fim. É o contrário das outras disciplinas. Você começa pelo fácil e termina pelo difícil. Na filosofia você começa pelo difícil. E termina pelo maximamente evidente que você puder alcançar. Está certo? Então, a cada passo de qualquer investigação filosófica, você vai sempre topar com este problema da história das questões. É isso? Não existe nenhuma questão filosófica que você possa tratar de maneira pura, como se você fosse o primeiro filósofo que chega sobre a Terra. Se você tentar fazer isto, vamos dizer, tentar, vamos dizer, tratar o problema do ser, o problema do conhecimento, como se você fosse um pré-socrático, lidando apenas com a experiência humana direta, e tomando os termos na sua acepção mais direta e ingênua possível, está certo? Todos esses dois mil e tantos anos de carga semântica estariam embutidas na sua própria linguagem sem que você percebesse. Pelo simples fato de que você não é nem Parmênides, nem Heráclito, está certo? E tudo o que se sabe, se discute, hoje já vem carregado com todas essas camadas de significado que foram sendo acrescentadas. Então, aí nós temos de cara o problema do status questiones, quer dizer, você vai ter que acompanhar o conjunto das discussões até o ponto em que você está. Só que aí também surge um problema. Aristóteles dizia que toda investigação em filosofia começa a partir das opiniões existentes. Não quaisquer opiniões, evidentemente, porque senão você se perderia num caos de propostas, vamos dizer, impertinentes e sem maior significado. Mas, diz ele, as opiniões dos sábios, quer dizer, as opiniões de quem estudou o assunto, opiniões qualificadas. Está certo? Então, este é o primeiro problema, você vai ter que reconstituir o conjunto das opiniões qualificadas. Isso, evidentemente, é uma pesquisa de tipo histórico, está certo? Mas, para chegar a isso, você pode treinar com questões mais simples, fazendo o seguinte, você pega uma questão pública qualquer, que esteja sendo discutida, e procure ver as várias opiniões que existem a respeito, as opiniões, as mais conflitantes, está certo? Que geralmente vão se articular em três, uma a favor, outra contra, e um nem sim, nem não, muito antes, pelo contrário. No mínimo, essas três sempre existem. Mas, você vai tentar coletar o máximo de opiniões significativas que você possa, sobre aquele ponto. Em seguida, você vai ver como que essas opiniões se articulam entre si. quer dizer, se uma responde exatamente ao que a outra está falando, simetricamente, ou se está abordando o assunto num outro nível, num outro plano, etc. Onde você não pode estabelecer um confronto direto. Está compreendendo? E, à medida que você vai, pegando essas várias opiniões, e classificando-as, está certo? Vendo se elas se opõem diretamente, no mesmo plano, ou se estão, vamos dizer, deslocando a discussão para outros níveis, está certo? Se você tiver sorte, você vai ver que estas várias linhas cruzadas de interpretação podem ser vistas como se fossem várias perspectivas desde as quais o objeto em questão está sendo desenhado. Não é isso? Vamos supor que você pegasse um objeto qualquer, físico, e você pegasse vários desenhos dele. Está certo? Então, estes desenhos têm um objeto que é comum. Você pegou aqui uma vaca, colocou a vaca aqui, cada um desenha a vaca tal como ele acha que deve fazer. Está certo? Então, primeiro, a distância com que os vários desenhistas olham a vaca não é a mesma. A direção não é a mesma. A altura do posto de observação também não é a mesma. Está certo? E as várias ênfases que eles colocam na vaca, está certo? De cor, de, digamos, de deformação caricatural, ou de detalhamento naturalístico, está certo? Ou, digamos, de deformação enfática, não são os mesmos. Não é isso? Então, vamos supor que você pegasse esses vários desenhos, mas você não tivesse visto a vaca. Este é exatamente o problema que você sempre tem na mão com uma questão filosófica que está em discussão. Está certo? O seu negócio é reconstituir a vaca a partir dos vários desenhos. Está compreendendo? Quando você dá sorte, essas várias perspectivas, elas se articulam de tal modo que você pode facilmente perceber o que é que os vários desenhistas perceberam em comum. Ou seja, aquilo que eles não dizem, aquilo que não está mostrado no desenho, mas que eles têm que ter visto todos da mesma maneira para poder desenhar o que eles desenharam. Por exemplo, nos vários desenhos a vaca terá quatro patas e dois chifres, e não três. Está compreendendo? Então, este núcleo onde as várias perspectivas se confluem, este é o objeto de experiência que foi dado aos vários observadores. Está compreendendo? Às vezes, você não tem tantos desenhos quanto seria necessário para fazer isto, então você tem que completá-los imaginariamente, você tem que fazer os outros desenhos, ou seja, você tem que levantar as outras hipóteses, você tem que criar as outras opiniões. Está entendendo? Nós podemos exemplificar isso com qualquer, tanto com questões filosóficas, mais sérias, quanto com qualquer discussão pública. Por exemplo, quando Aristóteles se coloca, o problema da causa primeira de todas as coisas, que é o problema metafísico, ele vai também partir das opiniões existentes. Então, ele pega a opinião de todos os filósofos anteriores, Parmênides, Heráclito, e assim por diante. E a primeira coisa que ele repara é que todos eles, quando se perguntavam pela origem de todas as coisas, eles subentendiam que essa origem era a matéria da qual as coisas eram feitas. então diziam que era o fogo, diziam que era a água, ou diziam que era o ar, ou diziam que eram os números, etc, etc. Então, ele percebeu que eles tinham introduzido esta nuance na questão da causa. A causa, para eles, se identificava com a matéria da qual a coisa é feita. Está compreendendo? Então, este era o ponto comum do qual todos estavam falando. E era deste ponto comum que podiam surgir as divergências. Está entendendo? Então, evidentemente, o que ele faz em seguida é inventar outras perspectivas que pudessem enfocar o mesmo problema desde o outro ângulo. Então, o que ele faz? Ele pergunta em quantos sentidos eu posso dizer que uma coisa é causa da outra. Essa questão é ele que põe. Quer dizer, em vez de ele entrar na discussão direto. Um diz que a causa de todas as coisas é a água, que é o águas, que é o áperon. Adão tem a sua teoria e em vez de ele inventar mais uma, o que ele faz? Ele vai rearticular dialeticamente a questão. Então, ele pegou primeiro o que todos estavam observando em comum. Então, é claro que tudo o que existe é composto de alguma coisa. Não é isso? e também é claro que se existe uma variedade de materiais diferentes dos quais as coisas são compostas, deve haver algo em comum entre todos esses materiais. Por quê? Porque eles fazem parte da mesma realidade. Não são materiais totalmente heterogêneos. Já que esses materiais dos quais se compõem as coisas podem coexistir no mesmo espaço e no mesmo tempo, e podem se relacionar uns com os outros, é porque há algo em comum entre eles. E o que os filósofos antigos estavam procurando é exatamente qual era essa base comum. Ou, de todo modo, qual é a matéria-prima da qual tudo é feito. Entendendo? E, como havia uma grande diversidade de opiniões a respeito, então, era de se supor que nenhuma dessas respostas fosse totalmente adequada, mas que houvesse não só que essas várias opiniões não fossem satisfatórias, mas que houvesse algo de impróprio na própria maneira como a discussão tinha sido montada. Está certo? Então, o que Aristóteles faz é perguntar se essa questão pode ser eficazmente tratada desta maneira como eles trataram ou se seria preciso fazer um dar um jeito na própria discussão, dar um jeito da pergunta para que a resposta se tornasse possível. Então, o que ele faz é descobrir por baixo da noção de causa que todos estavam discutindo com uma certa unidade de significado. todos subentendiam que a causa de tudo era a matéria do qual as coisas se faziam. Eles divergiam apenas saber qual é essa matéria, mas a pergunta pela causa se identificava na mente deles com a pergunta pela matéria do qual as coisas são feitas. E Aristóteles então se pergunta se este é o único sentido em que você pode levantar uma pergunta sobre a causa. E ele vê em primeiro lugar que se várias coisas podem ser compostas de uma mesma matéria então certamente não é pela matéria que elas diferem. É certo? Mas pela sua forma, pela sua estrutura, pela sua ordem interna. É isso? Então aí ele nota que um dos sentidos em que se pode falar de uma causa é exatamente a forma que a coisa tem ou o que ela é. Está compreendendo? Então você tem dois elementos aí. Você tem a matéria do qual a coisa se compõe que é comum a outras coisas feitas da mesma matéria e a forma que a distingue das outras coisas feitas da mesma matéria. Está compreendendo? Diz isso aí e resolve o problema? Quer dizer, isso aí esgota a noção de causa? Ele diz que não. Por quê? Tudo aquilo que existe existe temporalmente e é objeto de uma sequência de transformações. Vamos dizer, Heráclito, tudo muda. Então, se eu não souber para onde está mudando e aonde a coisa vai chegar, eu não posso saber a causa porque eu tenho nas minhas mãos um objeto incompleto. Então, essa causa, esta outra nuance da noção de causa, ele chama a finalidade. Então, nós temos já três. Você tem a matéria, você tem a forma, você tem a finalidade. Diz, mas tem um quarto sentido em que você pode perguntar pela causa e que é necessário, e que é inclusive um sentido necessário, porque ele diz, você ter a forma, ter a matéria, ter a finalidade, ainda não é suficiente para que algo aconteça. é preciso que alguma coisa desencadeie o processo. Então, são essas famosas quatro causas, de Aristóteles, que é a causa material, que é a matéria do qual é feita, a causa formal, que é a forma, a estrutura, a natureza da coisa, a forma final, que é a culminação do seu processo, e a causa eficiente, que é aquela que desencadeia o processo. Eu disse, eu só posso utilmente investigar a causa de alguma coisa se eu encarar por esses quatro lados ao mesmo tempo. Então, quer dizer, que instantaneamente a discussão que vinha girando exclusivamente em torno da matéria, subentendendo que a matéria da qual as coisas são feitas são a sua verdadeira causa, que é assim, é a matéria-prima da qual as coisas se diferenciam, não é isso? Imediatamente essa questão sofre um upgrade. E tudo fica, tudo é recolocado. Então, este é um exemplo, um exemplo modelar de tratamento tratamento dialético de um problema filosófico. Note que ele fez tudo isso. Claro que ele usou o procedimento da meditação aí também. Porque o que que, como é que ele obtive isso? Ele se obteve perguntando a si mesmo o que que ele perguntava quando perguntava pela causa. E buscando, vamos dizer, a intenção cognitiva profunda que estava por trás da formulação verbal. Isso quer dizer o seguinte, que todos os filósofos que antes se perguntaram pela causa e responderam com algum tipo de matéria, não é que eles ignorassem totalmente as outras três causas, eles simplesmente passaram rapidamente por cima delas e não prestaram atenção. O que eles dizem não exclui o que Aristóteles diz. o que Aristóteles fez foi meditar profundamente sobre qual era a natureza da questão perguntando a si mesmo o que que ele perguntava concretamente na hora em que ele abstratamente perguntava qual a origem de todas as coisas. Qual a origem de todas as coisas evidentemente é uma pergunta abstrata, altíssimamente abstrata. mas ele se examinando a si próprio diz qual é a intenção interior com que eu me pergunto quando pergunto isso. Então ele viu que ele mesmo poderia formular essa pergunta com pelo menos quatro intenções diferentes. o que torna a coisa mais interessante é que quando ele reestrutura a questão desta maneira as primeiras respostas que tinham sido oferecidas já não podem ser compreendidas como respostas científicas como ele está procurando mas se tornam instantaneamente respostas simbólicas ou poéticas porque se você perguntar o que que por exemplo Empédocles quis dizer quando disse que tudo se originava do fogo você vê que o fogo é uma coisa que está em constante movimento o fogo não para o fogo não é um objeto estático parado do mesmo modo a água e o ar estão sempre se movendo isso quer dizer que por trás do nome desta matéria estava subentendido um movimento está entendendo e o movimento o que corresponde mais ou menos ao que Aristóteles chamaria de causa eficiente quer dizer aquilo que desencadeia o processo ou seja eles nomeavam uma matéria mas nessa matéria estava insinuada insinuada compactamente a ideia de uma causa eficiente o que que faz Aristóteles Aristóteles diz uma coisa é a matéria fogo outra coisa é a ideia de movimento que está aí embutida quer dizer o fogo ou água ou ar ficam como símbolos que ao mesmo tempo designam a matéria uma causa material e uma causa eficiente mas se designam um movimento este movimento também tem um termo final ele está indo para alguma direção e portanto a causa final também está embutida aí está compreendendo e as várias coisas que seriam formadas então ou pelo fogo ou pela água etc também teriam evidentemente cada um a sua estrutura essa natureza própria então a causa material também estava embutida só que qual é a diferença entre Aristóteles e os outros eles viram tudo misturado e designaram a coisa portanto responderam com um símbolo poético que compactamente tinha tudo aquilo e Aristóteles então através da meditação que toma cada uma dessas respostas como seu objeto e se pergunta da onde Empédocles ou Anaximandro ou Anaximenes ou qualquer outro tirou essas ideias ele olhando para dentro de si ele vê então que essas ideias surgem com um compactado de intenções então você não pode dizer que essas respostas estavam erradas elas não estavam erradas elas apenas eram imprecisas porque eram símbolos compactados está compreendendo? então nessa transição o que mudou vamos dizer foi o nível de esclarecimento com que a questão é colocada houve um upgrade de consciência por assim dizer está certo? ora ele pôde fazer isso primeiro porque ele conhecia essas opiniões porque essas opiniões estavam em circulação e eram relativamente poucas nós hoje temos um problema muito maior porque há muito mais opiniões e tem 2400 anos de história da filosofia pelas nossas costas e além disso existem outros elementos culturais existem teorias que vieram das várias ciências existem mitos populares que estão consagrados existem existe ensino existe a grande mídia etc qualquer questão que você pega você vai ver um aglomerado de opiniões ali e você mesmo aqui vai ter que reconstituir a história daqui quer dizer reconstituir a história e captar o status questiones é a providência preliminar a um exame como Aristóteles fez então repito primeiro status questiones a construção da história da discussão segundo articulação dialética quer dizer você vai confrontar as várias opiniões e sobretudo é muito importante você perceber que nem todas as opiniões estão respondendo a mesma pergunta embora tenham às vezes o mesmo objeto por referência então sobre o mesmo objeto existem diferentes perguntas que se pode fazer e essas perguntas estão ligadas de algum modo umas às outras quer dizer que se você for confrontar as várias opiniões elas nem se confirmam inteiramente umas às outras e nem se opõem simetricamente mas às vezes falam por outros lados e é na medida em que você e como é que você vai articular isso você vai ter que achar as perguntas das quais as respostas são respostas está compreendendo? e você vai ter que classificar isso aí conforme os vários tipos de perguntas que se pode fazer sobre o que quer que seja essas perguntas vão dizer o número de perguntas e se identifica segundo ensino Aristóteles com o número de tipos de afirmações que você pode fazer sobre o que quer que seja isso aí é o que ele chamava as categorias então aí esse pedaço vocês vão ter que estudar em casa é muito concluído podem explicar aqui está certo mas por exemplo você pode quando você faz uma afirmação qualquer sobre qualquer ente vocês podem estar tentando dizer o que ele é você pode estar tentando dizer uma qualidade permanente dele mas que não se identifica com o que ele é e você pode estar dizendo alguma qualidade que ele pode ter ou pode não ter indiferentemente por exemplo para usar o exemplo que Aristóteles diz se você diz que o homem é o animal racional é o animal que fala você está definindo o que ele é está dizendo o que ele é está certo mas se você diz que o o homem é o bicho capaz de aprender gramática isso não é exatamente o que ele é mas isso decora daquilo que ele é como o homem tem capacidade da razão e da fala ele pode aprender gramática também está certo então isso não faz parte da definição de homem mas é uma decorrência isso é uma propriedade no primeiro caso você deu a definição no segundo caso você deu a propriedade está entendendo agora quando você diz que este homem conhece a gramática alemã em particular qualquer pessoa pode conhecer ou não conhecer a gramática alemã então isso aí é um acidente para que o acidente ocorra é preciso que ele seja compatível com a natureza e com as propriedades do ser está compreendendo então é claro que você aprender a gramática alemã é compatível com a sua capacidade geral de aprender gramática isso é compatível com a sua qualidade de animal racional mas o acidente é aquilo que pode não acontecer exatamente que algumas pessoas estudaram gramática alemã e outras não está entendendo mais ainda você pode dizer que o homem pertence a espécie animal então o que você está fazendo você está classificando o homem dentro de uma outra gênero animal então quatro tipos de afirmações que você pode fazer você pode classificar você pode definir você pode assinalar uma propriedade ou pode assinalar um acidente claro que se em uma discussão um sujeito classifica o outro define o terceiro assinala uma propriedade o quarto assinala um acidente as afirmações deles não podem ser vamos dizer comparadas no mesmo plano mas elas podem ser articuladas no sentido de vamos ver se a propriedade por exemplo o acidente que esse indivíduo assinalou é compatível com a definição que o outro deu e se essa definição é compatível com a classificação que o primeiro tinha dado tem termos que eu quero dizer com articuladas várias muito bem então essas quatro coisas o Aristóteles chamava os quatro predicáveis mas além dos quatro predicáveis você tem as dez categorias categorias são em primeiro lugar a substância que é aquilo que uma coisa é Aristóteles dizia que substância é aquilo que nem existe como parte de um outro e nem é uma qualidade que você predica do outro essa definição que ele dá é puramente técnica e para você reconhecer ele não está dizendo o que é uma substância ele está dizendo como que você a reconhece no discurso mas digamos que substância é aquilo que é alguma coisa em si mesmo e segundo você tem as qualidades por exemplo alto, gordo, baixo, magro ou as cores por exemplo terceiro você tem a quantidade quarto, você tem a relação que um objeto tem com os outros e assim por diante é uma lista das categorias ora se as categorias são dez na verdade Aristóteles dá uma lista mais simples que isso reduz a oito se as categorias são oito e existem quatro predicáveis quer dizer quatro níveis diferentes no qual você pode predicar então você tem aí oito elevado a quarta potência então isso quer dizer que o conjunto das afirmações que se pode fazer vai se encaixar em algum lugar elas várias vão se encaixar em vários postos deste sistema das afirmações possíveis isso parece complicado mas é uma coisa que no fundo todo mundo já sabe por exemplo se entra uma pessoa aí e você fala esse aí é a Leila essa é a Leila e o outro responde não é muito alta quer dizer é alta demais para ser a Leila não é isso porém a primeira se referiu a substância que é o nome de uma substância individual chamada Leila e a segunda é uma qualidade que a diferencia essas duas frases são facilmente articuláveis embora elas não se refiram à mesma coisa a primeira se refere a substância individual chamada Leila e a segunda é uma qualidade é fácil você articular essas duas está compreendendo nem todas essas articulações são tão fáceis assim mas com a prática vocês vão pegar isso aí olha se as pessoas são capazes de distinguir esses dois tipos de frases que eu falei isso quer dizer que todo o sistema das categorias e todo o sistema dos predicáveis já está na sua cabeça você nasceu com isso é claro que se você não sabe os nomes técnicos e não tem a prática de utilizar você pode se confundir mas você exercer uma certa faculdade mal não quer dizer que você não a tenha não é isso? por exemplo todo ser humano tem a capacidade de jogar bilhar só que alguns jogam bem e outros jogam mal mas a capacidade é a mesma apenas um trabalhou a capacidade de você articular as várias opiniões segundo as categorias você formar um desenho integral do objeto até que ele se mostre a você tal como na unidade daquilo que todos perceberam por baixo da diversidade das suas opiniões essa capacidade pode ser aprimorada e isso é exatamente a dialética no sentido oristotélico estão compreendendo? eu não selecionei aqui nenhuma questão pública que a gente pudesse tomar como exercício se vocês tiverem alguma se lembrarem alguma coisa e lembrarem duas ou três opiniões a respeito nós podemos tratar uma boa vez que você deu uma aula sobre um debate entre um debate que vai ser público entre ciência e razão e fera e aí você estava utilizando justamente as definições que o lado científico toma como uma caricatura que eles fazem de religião e a opinião que os religiosos também têm tipo de religião tem muitos animais mais assim que ficavam como se na religião também não era nenhuma das duas coisas para tentar sentar o debate mas para ter um debate não por exemplo se você pega uma questão que as pessoas acreditam que já está resolvida isso não é uma questão que está em discussão ao contrário é uma questão que todo mundo acha que já sabe a solução é a questão de fé e razão então todo mundo quase todo mundo que opina publicamente não são domínios são domínios diferentes aqui você tem o domínio da razão que é da ciência e ali você tem o domínio da fé que é da crença elas não se interpenetram não é isso? então isso aí é um acordo para uma divisão de território não é isso? mas não vamos nem perguntar como é que surge historicamente isso aí surge a partir de um certo momento isso aí surge com Kant essa divisão quando a modernidade fala de fé e razão não é no mesmo sentido que os escolares que falavam é no sentido mais que surge mais com Kant ou seja a razão lida com aquilo que pode ser conhecido aquilo que pode ser conhecido é de duas naturezas ou você apreende pelos sentidos e portanto você pode criar um conhecimento conhecimento científico ali por indução quer dizer vocês somando várias observações concordantes se você tiver alguma conclusão e afasta as conclusões contrárias ou é conhecido pelo puro exercício da razão como por exemplo em lógica ou matemática que não se refere a experiência mas se refere a ordem interna dos pensamentos então o conhecimento racional se divide nesses dois tipos o conhecimento puramente racional ou lógico e o conhecimento experimental agora diz Kant que todo o conhecimento formal não se refere a nada a lógica inteira não se refere a coisa nenhuma certo e que portanto da pura lógica você nada pode concluir sobre o mundo real está certo portanto só sobra como fonte de conhecimento sobre o mundo real a experiência sensível está certo está acompanhando agora a experiência sensível está segundo Kant limitada pela nossa estrutura sensorial então tudo aquilo que escape que esteja além da nossa capacidade de percepção sensorial não existe para nós e portanto não pode ser objeto de conhecimento científico ele diz mas isso não quer dizer que nada possamos saber porque nós podemos saber algo pela fé supunso que você aceita os dados da fé não tudo isso está muito bem mas vamos ver se isto aí pode resolver a questão quando se diz que você tem fé em alguma coisa por exemplo eu tenho fé no evangelho mas por que você tem fé no evangelho porque é a palavra de Deus e como é que você sabe que é a palavra de Deus também é porque você tem fé você entraria num ciclo vicioso está compreendendo então é necessário vamos dizer que essa palavra tenha algo nela que a diferencie das outras palavras e que lhe dê uma dica de que aquilo é a palavra de Deus senão você não tem nenhum motivo para confiar naquilo então você vai ter fé na fé na fé na fé na fé na fé é assim por diante será um buraco sem fundo está compreendendo então isso quer dizer que a própria estrutura da fé exige um motivo não é isto e esse motivo naturalmente tem que ser algo que está ao alcance da sua experiência está compreendendo então se você lê direitinho o evangelho você vê que está repleto de atos miraculosos de Jesus então vamos supor que você é um paralítico e Jesus Cristo entrou na sua casa e disse levanta-te e anda e você saiu levantando saiu levantou e saiu andando antes de Jesus operar esse milagre você teve uma fé nele você teve uma confiança em que ele podia fazer e depois você continua tendo fé nele mas é a mesma coisa? já não é a mesma coisa então de cara nós não precisamos levar mais adiante esta investigação mas é só para você ver que a distinção entre fé e ciência não é tão tão clara assim ela é na verdade um convencionalismo quando se fala fé e ciência você não está distinguindo duas maneiras objetivas de conhecer você está distinguindo entre duas classes sociais e as suas autoidentidades e as suas autoidentidades respectivas duas fontes possíveis de autoridade uma que se arroga o direito de falar em nome da razão e outra que se arroga o direito de falar em nome da fé está compreendendo? então uma divisão de território entre duas autoridades que pretendem mandar em você não é a mesma coisa que uma divisão objetiva entre duas modalidades de conhecimento e muito menos entre dois aspectos diferentes da realidade está compreendendo? então aí de cara essa distinção ela é demasiado tosca o exemplo que nós demos antes das matérias das quais o cosmos se compõe é muito mais elegante do que isso embora pareça ingênuo você dizer que o mundo se compõe de água ou que se compõe de fogo está certo? é muito menos ingênuo do que você falar que existe ciência e religião como vamos dizer como como é que se diz universos separados modalidades de conhecimento separados ou aspectos separados da realidade isso aí de fato não não existe e depois nós temos o seguinte outro problema que complica mais ainda o negócio é quando o paralítico ou o cego dizia para Jesus Cristo eu confio que você é filho de Deus e que você pode me curar ele estava confiando numa pessoa que estava presente e quando você reza o credo católico crê em Deus Pai Todo-Poderoso pá 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 cadê a pessoa você está confiando numa doutrina você está acreditando numa doutrina ora acreditar numa doutrina é uma coisa confiar numa pessoa é outra completamente diferente não é isso? dá para entender? para você confiar numa pessoa você precisa ter uma doutrina você precisa ter uma teoria a respeito dela você precisa ter uma justificação racional ou dogmática de por que você confia nela? claro que não então isso quer dizer que a fé para aquelas pessoas que estavam presentes no lugar de Jesus Cristo operou o milagre era uma coisa e a fé para o sujeito que entra em cena dois mil anos depois é outra mesmo porque toda a doutrina cristã foi desenvolvida a partir da morte de nosso Senhor Jesus Cristo houve inúmeras discussões e concílios e papas etc as pessoas chegavam a se esbofetear e se matar umas das outras por causa de uma divergência doutrinal até chegavam numa doutrina que pior ainda não está fechada porque segundo a igreja a formação do dogma é contínua pode continuar então como é que você pode ingenuamente identificar a palavra fé nessas duas acepções o mundo não tem nada a ver com a outra qual dessas duas fés é diferente da ciência então você vê claro essa questão está toda podre não é nada disso por esse lado não vamos chegar a coisíssimo alguma está entendendo? quer dizer o mundo atual está cheio de ideias que quando você vai ver não são ideias no sentido de representações da realidade são autodefinições está certo de grupos ou de pessoas que pretendem desempenhar um certo papel social pretendem que você as aceite sob esta ou aquela autoridade e que assim se autodefine como representante dessas coisas com todos os valores que estão imantados ali mas que isso não tem nada a ver com a estrutura da realidade estão entendendo? por exemplo durante muito tempo sobretudo no Brasil havia uma discussão que era colocada assim ou você aposta na justiça aliás até hoje existe aposta na justiça social que vai ser feita então vai ser aplicada através da atividade política quer dizer o governo implanta um sistema de distribuição da riqueza e excesso para atenuar as desigualdades sociais ou mesmo eliminadas e por outro lado apostava na eficiência do sistema econômico você não precisa fazer justiça social nenhuma você tem que deixar o sistema funcionar o mercado funcionar porque todo mundo vai ficar rico e a desigualdade se atenua por si mesmo e durante décadas as pessoas se enfrentaram nessa base por exemplo tinha os dois famosos economistas brasileiros Celso Furtado e Roberto Campos cada um representando uma dessas agora pergunto eu dá para colocar as coisas nesses termos o que há em comum entre os dois quer dizer um está apostando na intervenção do Estado e o outro está apostando na eficácia espontânea do sistema só que a finalidade buscada é mais ou menos a mesma nas duas atenuar as diferenças não é isso? vamos esperar acabar as operações técnicas eu vou dizer uma coisa se tem uma única pessoa na sala pensando em outra coisa não consigo dar aula então para essa coisa tem que parar para tudo para é ele vai extremos é louco é não tem que nos conformar com isso mas vamos você pegou aí a questão que eu estava colocando Guilherme? sim pegou então mais ou menos eu digo que o debate nacional está empacado nessas duas coisas há aproximadamente 40 anos só tem o seguinte vamos supor a primeira hipótese quer dizer nós vamos atenuar as desigualdades sociais quem vai atenuar as desigualdades sociais? um agente político não é isso? então tem aqui o cidadão A que é pobrezinho e o cidadão B que é rico existe uma diferença entre eles para eu entrar nesse conflito como agente e mudar a situação eu tenho que ter mais poder do que os dois juntos portanto eu tenho que ter mais dinheiro do que os dois juntos não é simples de entender isso aí então o agente que elimina a desigualdade ele é ainda mais desigual sempre assim é uma questão elementar de lógica e por outro lado o funcionamento espontâneo do sistema ele pode realmente melhorar a vida de todo mundo pode tornar todo mundo mais ou menos rico porém ao fazer isso ele pode aumentar tremendamente a desigualdade se você pegar os milionários brasileiros por exemplo eles são pobres comparados com os milionários daqui então quer dizer onde está essa medida da desigualdade quer dizer que desigualdade nós vamos eliminar se eu vou pelo lado socialista o agente político se torna mais poderoso e mais rico do que todo mundo e cria uma desigualdade que não dá mais para quebrar porque só para quebrar teria que ter um terceiro agente político ainda mais poderoso do que ele e assim por diante e se eu vou pelo lado liberal capitalista o que pode acontecer é que todo mundo saia mais ou menos satisfeito mas a desigualdade vai aumentar ainda está entendendo? não no sentido de Karl Marx os ricos se tornarão cada vez mais ricos e os pobres mais pobres o que é uma vamos dizer ao você enunciar esta frase você sabe que ele é impossível é absolutamente um sujeito impossível um sujeito ficar rico sem ele enriquecer um bocado de gente a não ser que ele guarde todo o dinheiro dele dentro da casa dele e não utilize para absolutamente nada porque se ele movimentar um pouquinho a economia os outros já começam a ganhar dinheiro imediatamente é que Karl Marx raciocinava como se só existissem dois tipos de pessoas existem os patrões existem os empregados não existe clientela não existe o consumidor eu digo que bela economia é essa então isso quer dizer que o problema da desigualdade que eles estão colocando não é o que está verdadeiramente em questão os dois estão propondo os seus remédios como remédios para eliminar a desigualdade mas isto é absolutamente impossível fazer por um meio ou pelo outro estão compreendendo? então isso quer dizer que esta questão ela não está enfocada numa realidade ela está enfocada vamos dizer num valor publicitário associado à palavra da igualdade e só isto e quando é assim é evidente que a discussão é louca então vamos dizer como é que Aristóteles trataria esta questão? bom ele ia ter que fazer tantas conversões nessa vamos dizer até esta questão poder se transformar numa colocação real num problema real teria que haver muitas conversões e mutações eu nem sei como fazer isso concretamente com esta questão não é isso? então eu vou dizer que praticamente todas as questões que estão em discussão no Brasil são assim todas elas entram numa estase quer dizer empaca porque não dá para ir para frente porque por falta de objeto da discussão mas aí você não é uma discussão filosófica nem científica séria vamos dizer é uma confrontação de desejo provenência de certos grupos que querem se legitimar de uma maneira ou de outra quando as discussões são desse teor o que nós temos que fazer é descascá-las para saber qual é o conflito real por trás delas está entendendo? então na verdade o que está em conflito eram dois aspectos que são internos ao processo de globalização da economia e de globalização da autoridade de alguma maneira é uma contradição interna do processo de globalização na qual quando você precisa da economia de mercado para ativar a economia e ao mesmo tempo você precisa da autoridade centralizadora para controlar o processo isso não tem solução quer dizer isso é uma tensão permanente quando os elementos de uma tensão permanente se separam em duas teses entre atos opostas você entrou na alucinação porque é a mesma coisa que você perguntar eu devo andar ou respirar está compreendendo? você está falando de um fenômeno único que é por sua própria natureza contraditório conflitivo porque ele consiste em uma tensão a tensão é que você quer a expansão da economia mas você quer controlá-la ao mesmo tempo se você quer as duas coisas então claro você vai ter que tomar no cravo ou estar na ferradura não são duas não são duas teses opostas são dois aspectos do mesmo processo está entendendo? então isso quer dizer que no fundo ele estava de pleno acordo e é assim por diante isso tudo só para exemplificar como é que a gente trata essas questões é sempre assim você vai ter que primeiro coletar as opiniões existentes no caso eu estou pegando coisinha muito simples de discussões que apareceram ontem mas existem questões filosóficas que duraram milênios algumas delas talvez não tenham solução não e em todo o campo das ciências humanas você tem uma infinidade de questões cada uma tem a sua história tem o seu as várias camadas de semânticas que foram sendo ali depositadas e então logo você descasca essas camadas você tem então um conjunto de opiniões que você pode articular dialeticamente entendeu como é que isso funciona? e nesse exemplo perceber que existe uma tensão como nesse exemplo de economia a tensão entre fazer a economia crescer e controlá-la perceber essa tensão é aquela intuição dos princípios que regem as duas afirmações conflutantes vamos dizer você perceber que há um elemento comum ali isso aí você tem por meditação quer dizer você vai fazer seriamente a pergunta que os caras estão fazendo e você vai perguntar de onde ela saiu na verdade você vai cruzar os dois metros dialeticamente você vai articular as questões e ver o que tem de comum entre as várias posições conflitantes quer dizer quais são as premissas comuns que os dois lados adotaram isso é um procedimento puramente lógico dialético é para a análise você pega as afirmações e diz no que mais que o sujeito precisaria acreditar para ele acreditar nisso que ele está dizendo e ao mesmo tempo você pode por meditação você perguntar como é que a questão surge para você sem contar que você também entra na análise porque a questão veio para chegou ao seu conhecimento através do que? da cultura de massa então você rastreia e diz bom, as fontes pelas quais essa questão chegou a mim são essas mas agora vamos colocar a questão de maneira originária então aí é pela meditação e aí você vai ver que você não consegue seriamente desdobrar o processo em duas teses opostas porque onde quer que você onde quer que você olhe você vai ver que esses dois elementos estão presentes o que você fala não existe esta questão existe apenas o problema do gerenciamento do processo de globalização onde você vai ter que incentivar a economia do mercado sobre certos aspectos e introduzir mecanismos reguladores sobre o outro e isto nunca vai ter solução pelo simples fato de que é um processo e esse processo não tem vamos dizer um término definível está entendendo? então essa é a mesma coisa que dizer o seguinte que a a oposição entre a economia de mercado e o socialismo ela não existe por quê? porque o mercado não é uma proposta econômica o mercado é um elemento estruturalmente presente na economia uma economia sem mercado é é é é a mesma coisa que sei lá um ovo cúbico não existe então não há uma outra proposta além da economia de mercado o que existe é um nome chamado socialismo se você perguntar como é que se define o socialismo você vai ver que não existe nenhuma definição econômica do socialismo nem nenhuma 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 não é a socialização total dos meios de produção bom perceba que isso é apenas um nome isso não é uma realidade não é e não pode ser uma realidade como é que você ia fazer para que você você controlar o processo econômico você tem que controlar não só a produção de a venda mas o consumo também você tem que determinar não só o que as pessoas vão fabricar e quanto elas vão cobrar mas o que os outros vão comprar é claro que tão logo você entendeu isso você vê que isso é impossível é uma ideia auto como é que diz ela se auto explode não é isso então por outro lado se você pensar economia de mercado total liberdade de mercado essa tem impossibilidade também não é uma hipótese que possa existir por que? porque não existe economia pura a economia está entremesclada com outros interesses humanos isso quer dizer que algum fator que restringe a liberdade de mercado sempre existe por exemplo vamos supor o sujeito quer vender criancinha de 3 anos para pedófilo qual é a opressão econômica que você pode ter isso? nenhuma você tem uma opressão moral então introduz um elemento regulador está entendendo? agora se você decidir raciocinar só do ponto de vista econômico bom então você está raciocinando sobre uma coisa que não existe então isso quer dizer a total liberdade de mercado não existe e o controle total também não existe são apenas duas palavras são conceitos vamos dizer conceitos limite está compreendendo? mas se os dois são conceitos limite então é porque você sabe que os dois elementos já estão presentes e estarão presentes onde quer que haja qualquer atividade econômica então quer dizer que a oposição entre capitalismo e socialismo simplesmente não existe existe de gradação apenas e essa gradação é decidida não por fatores econômicos e sim pelo fator político estão entendendo isso? se eu consigo em dois minutos se você pega uma discussão pública você acaba com ela você conversa de louco pois você é a favor do socialismo ou você é a favor do controle estatal da economia? quantas pessoas não acham que essa é a linha de divisão essencial do mundo? capitalismo ou socialismo? estão discutindo entre duas coisas que jamais existiram por exemplo aqui nós estamos na terra do capitalismo os caras não estão baixando agora o conjunto de medidas que coloca toda a economia sob controle do Estado foram obrigados a fazer isso a própria dialética do capitalismo não levou eles a fazer isso mais tarde serão obrigados a fazer o contrário e você regula e desregula sempre foi assim então também você entende vamos dizer que todas essas discussões ideológicas que aparecem o fundo delas não é econômico deve ter alguma outra coisa por trás vocês conhecem o meu amigo Alejandro Pins Cruz é o maior inimigo do Chaves ele é inteiramente a favor da regulação estatal da economia nesse sentido ele não é menos socialista do que o Chaves só que ele é contra fazer a regulação estatal de outras coisas que não são economia como por exemplo imprensa educação etc quer dizer que o conflito econômico é quase inexistente e é o que mais se discute então primeiro você participar das discussões públicas hoje em dia é a melhor maneira de você se deseducar filosoficamente porque você não vai estar discutindo a sua discussão não vai acompanhar as linhas da realidade vamos dizer mais sim as linhas de desejos humanos e de discursos de auto-identificação desse grupo daquele grupo um grupo quer se apresentar como defensor da igualdade portanto ele se apresenta como o agente que vai instituir a justiça social e favorecer os pequeninos contra os grandes etc e o outro se apresenta como defensor da liberdade dizendo que sem liberdade de mercado não há mais liberdade nenhuma etc tudo isso é auto-propaganda o que não quer dizer que em circunstâncias concretas situações específicas um desses grupos não possa ter razão não por causa da natureza da sua tese econômica que no fundo vai ter muito pouca diferença em relação ao outro mas por causa dos outros valores que estão que estão subentendidos ali quer dizer mas todas as questões são falsas na prática filosófica você vê que a maior parte das questões que as pessoas aparecem elas não se sustentam são coisas mal colocadas e que não podem ter solução em geral também na própria filosofia os conflitos entre escolas filosóficas como por exemplo toda a modernidade é marcada por um conflito entre racionalistas e empiristas o que é um racionalista é um sujeito que acha que o puro exercício da razão se fornece conhecimento por exemplo Spinoza Spinoza dizia que a experiência não dá conhecimento algum tudo que você pode concluir da experiência é sempre incerto porque você vai sempre raciocinar por indução o que é indução? você soma um montão de casos e vê que naqueles casos a coisa funcionou assim isso aí só pode indicar uma probabilidade que vai continuar acontecendo do mesmo jeito mas não te dá certeza para você ter o conhecimento certo você tem que ir pelo procedimento puramente racional como se faz em geometria está certo? Spinoza dizia isso está certo? e por outro lado você tem os empiristas que diziam exatamente o contrário dizia que tudo que você pode obter pela razão é puramente formal está certo? e não se refere a nada de real e por isso não não é propriamente conhecimento o conhecimento efetivo só pode vir da experiência está certo? e só pode ser obtido por indução então isso aí esse conflito dura um tempão pelo menos uns dois séculos essa discussão o que não quer dizer que essas duas posições entre aspas vamos dizer correspondam a realidades porque elas podem ser vamos dizer ênfases unilaterais em aspectos abstrativos quer dizer o indivíduo pega a realidade da experiência a experiência não no sentido empirista sim no sentido de experiência humana no sentido do que nós falamos na primeira aula a experiência real a vida real você pega esse elemento dado pela vida real nomeia certos aspectos abstrativamente e toma esse aspecto como se fossem coisas existentes e não apenas vamos dizer qualidades que você discerne dentro de um processo total que você tem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto